Seus santos são fortes, adoram ser o seu peso, zona sul ou zona norte, seu ritmo é preciso. Seus santos são fortes, adoram ser o seu peso, zona sul ou zona norte, seu ritmo é preciso. Crianças nas praças, praça do povo, morro de amores, rio, rio da leveza desse povo, carregado de calor e de luta por volta. Ai, o samba, dança, funk, tem swing, até um jeito de olhar, tem balanço do trejeito no anuário. Andar de cima tem a música tocando, andar de trem tem gente zumbi e vibrando, andar de esvaldo que tem escarras vão passando, andar de baixo tem a moça no quintal cantando, tá rolando. Rios e baixadas, com seus vagos vale a pena, sua pobreza é quase linda, quando frito seus contornos lá no alto de álbum e seus mirantes, que são tantos, então... Crianças nas praças, praça do povo, morro de amores frio. Crianças nas praças, praça do povo, o rio da leveza desse povo, carregado de calor e de luta por volta. O tom vai cair, o samba, a dança e o funk Tem swing até tem jeito de olhar Tem balanço no trânsito do anular Andar de cima, minha música tocando Andar de trem, tem gente sempre que ligando Andar no asfalto, quem que está a mão passando Andar debaixo, tem a moça no quintal Lá, 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 tá rolando Tem rios e baixada, desconcevados Vale a pena, sua pobreza é quase mil Quando o fim dos seus contornos Lá no alto de alguns dos mirandes Que são tantos, então Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Seus santos são fortes Adoro dizer o sorriso, zona sua, zona do ódio Seu ritmo é preciso, seus santos são fortes Adoro dizer o seu reço, zona sua, zona do ódio Seu ritmo é preciso, então Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Não vale a pena, sua alma não é pequena Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena Oh, 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 oh